Talvez em um dos melhores 60 minutos do Goiás nas últimas 3, 4 até 5 temporadas, o Goiás dominou a sua equipe rival, um time que vinha humilhando praticamente o Goiás em todos os jogos dentro da Serrinha, poderia ter vencido com a maior convicção. Essa reta final de jogo na segunda etapa deixa o torcedor bem chateado, poderia ser um desconto no Atlético-Goianiense, o Goiás tinha totais condições de fazer 4, 5, até um 6x0 na segunda etapa, mas por uma postura muito duvidosa, eu fico muito chateado, o que está virando o nosso futebol em geral, e principalmente por ter tirado o ritmo, um jogo que facilmente naqueles minutos finais o Goiás poderia ter entregado um empate que em momento algum se fez por merecer durante o placar. Enfim, quero comentar com vocês no nosso vídeo hoje, essa excelente exibição do Goiás, apesar desses minutos finais, foi um ótimo desempenho dentro de campo, a equipe Esmeraldina vencendo a sua segunda consecutiva, a primeira vez que isso acontece nessa Serie A do Campeonato Brasileiro, e praticamente livrando o risco do rebaixamento. 32 pontos, falta ainda obviamente 14 rodadas, mas já dá aquele pontapé para a reta final, 3 partidas agora consecutivas também muito difíceis no Campeonato Brasileiro, mas que podem ser fundamentais para as pretensões do Verdun. Esse era o principal assunto do nosso vídeo hoje, quero conversar com vocês o que foi, esse é Goiás 2, Atlético-Goianiense 1, e também pode deixar o seu comentário aqui embaixo para a gente discutir, combinado? Só antes de começarmos, eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 6 mil inscritos no YouTube do Goiás News, e também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, lá a gente pega ali vários trechos de cada um dos nossos vídeos de notícias, e coloca lá, vou estar deixando aqui embaixo na descrição. Nosso apoiador do vídeo de hoje é a Sorte Golbet, para você lucrar aí fazendo algumas apostas nos jogos do Campeonato Brasileiro, neste domingão, né, separei aqui com algumas boas rodadas, ainda nesse sábado teremos aí Fluminense e Palmeiras, Ceará e Atlético-Paranaense, mas no domingo com melhores cotações, como por exemplo, América Mineiro e Atlético-Mineiro, né, Botafogo e Flamengo, Cuiabá e Santos, Bahia e Vasco também na Série B, na segunda-feira também tem aparecidência em campo contra o Volta Redonda no Rio de Janeiro, pela terceira divisão, vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição da Sorte Golbet, nossa parceira aqui do canal, combinado? Bora então começar o nosso vídeo hoje para falar o que, conversar com vocês, né, o que foi esse Goiás 2, Atlético-Goianense 1, certamente o resultado, assim, o mais expressivo, eu diria, da temporada, até o momento, acho que foi essa vitória na última rodada, né, contra o Atlético-Mineiro no Mineirão, mas se você colocar todo o ambiente que estava em torno, o Goiás praticamente humilhado em todos os jogos que fez contra o Atlético-Goianense na Serrinha nessa temporada, eliminação na Copa do Brasil, inaceitável, né, da forma que foi, perdendo por 3x0, a final do Campeonato Goiano, perdendo o jogo de volta por 3x1, então, assim, no Campeonato Brasileiro, até cheguei a comentar com vocês, essa é a sexta vitória seguida do Goiás em Campeonato Brasileiro contra o seu rival, mas, nas outras competições, vinha levando só sacola, né, e no jogo de hoje, é uma postura totalmente do Jair Ventura, que fez ali, realmente, o time ganhar uma confiança, né, isso é muito importante, mesmo vivendo um momento melhor, na hora que você reencontra aqueles mesmos jogadores, fala, gente, esses caras já ganharam de nós aqui nesse ano, duas vezes, praticamente, de lavada, né, com muita facilidade, e agora, o que a gente pode fazer? Essa mentalidade é muito difícil de ser implantada ali pelo técnico, né, aos jogadores, e conseguiu, certamente, desde o começo do jogo, o Jair Ventura. Em relação às mudanças, ele, que é um cara bem imprevisível, mas, dessa vez, eu consegui acertar o que o Jair Ventura iria fazer, tirou o Matheus Salles do time e colocou o Marquinhos Gabriel, deixando apenas o Auremir como um primeiro volante, e o Marquinhos Gabriel foi bem, até, inclusive, nos seus combates, principalmente na primeira etapa, e ficando livre também em muitos lances para a criação de jogadas ofensivas. Então, um time ali diferente, com o lateral esquerdo Sávio também retornando à escalação titular, lá na frente com o Dada Belmonte, Pedro Raul e também o Vinícius, né, então foi uma postura interessante do técnico Jair Ventura, desde o começo, que, diferentemente daqueles jogos, o Goiás teve sucesso, por exemplo, quando enfrentou o Atlético, jogando principalmente no Ascioli, com aquela postura mais de um contra-ataque. Foi assim na vitória no Campeonato Brasileiro, por 1x0, né, gol do Elvis ali no comecinho, depois sofreu bastante após a expulsão do Henrique Lorelo, e também na Copa do Brasil, o jogo de ida dá para dizer que o Goiás foi até melhor do que a equipe mandante. Mas, na hora que o Goiás teve que tentar essa mesma postura contra o Atlético em casa, na Copa do Brasil acabou não dando muito certo, e hoje uma postura diferente, então mostra que o Jair Ventura estudou novamente esse adversário, né, como eu disse, pela sexta vez o time se encontrando no ano, e mudando principalmente as suas peças dentro de jogo. O Goiás começou muito bem a partida, marcando inclusive lá em cima, sob pressão em vários tiros de metas do goleiro Renan, além disso uma boa troca de passes, principalmente no lado esquerdo, com o Marquinhos Gabriel entrando no time, já havia falado para vocês, a tendência é que ele apareça lá naquele lado esquerdo do campo, então vira e mexe, né, ali na marcação do lateral direito do Atlético, o Reiner aparecia pelo menos o Vinícius, o Marquinhos Gabriel, e até mesmo o Dada Belonche em algumas inversões de jogadas. Então naquele lado esquerdo do campo, o Goiás criou as suas principais jogadas, né, teve ali um outro chute antes de acontecer o gol, o Goiás já trocando bem a posse de bola, inclusive saindo com a bola no pé, né, aquela saída de bola tanto com o zagueirão Reinaldo, com o Caetano, e o Auremir sendo aquele primeiro cara na grande área, então foi uma postura assim diferente, inclusive na questão de jogar, né, de grandes, de passes mais curtos do que havia sido antes do Goiás ter essa referência, né, que foi essa baixa estreia do Marquinhos Gabriel na equipe. Então o Goiás já fazia por merecer ali o seu gol, já havia incomodado bastante a defesa adversária, e ele acabou saindo com uma cabeçada do Caetano, a bola ali acabou desviando do zagueirão Klaus, né, após uma bela batida de escanteio do Marquinhos Gabriel, abrindo o placar, o Goiás que era amplamente dono do jogo, inclusive teve ali outras chances como, por exemplo, do Marquinhos Gabriel, aos 15 minutos, o gol do Pedro Raul aos 19, que foi, na minha opinião, mal anulado, no máximo se você colocar ali as duas linhas, eles estavam juntos, né, estavam ali na mesma linha, infelizmente aqui no Brasil, se tem uma coisa que eu estou pegando assim, até raiva, desgosto realmente do futebol, é por conta de CBF, arbitragem, aí você pega outras questões também, como por exemplo, a falta de caráter de alguns jogadores, diretoria, essas questões assim, uma coisa que todo brasileiro gosta praticamente, né, que é um esporte, um futebol, enfim, uma estratégia que o futebol nos oferece, mas essa questão de CBF realmente é uma coisa assim, que nesse ano de 2022, se eu já era bravo nessa questão de árbitro, esses caras que são intocáveis dentro do jogo, né, na hora de errar, ninguém vai dar coletivo de imprensa, ninguém vai falar sobre os torcedores, né, que obviamente carregam meio que essa culpa, após, por exemplo, uma perda, se o Goiás perdesse hoje pro Atlético dentro de casa, o árbitro lá, que anulou o gol dentro do Bahia, enxugar a cara dos torcedores, acho que não, né, então assim, é difícil, né, difícil o Pedro Raul ali ter no seu segundo gol, anulado de forma consecutiva dentro da Serrinha, já havia sido, assim, um lance polêmico demais contra o Havaí, na minha opinião, a bola até chega ali, resvalar, mas não muda em nada a trajetória da bola, aqui no Brasil ficou, ficou, assim, uma coisa de interpretação muito grande, e essa interpretação permite margem para o erro, né, então Pedro Raul, que a gente pode criar também uma outra teoria, se assim podemos dizer, o artilheiro do Campeonato Brasileiro é o Cano, joga no Fluminense, a CBF tem a sede no Rio de Janeiro, será que até para escolher o artilheiro do Campeonato, a CBF tem que colocar o dedo, né, enfim, deixando ali o Pedro Raul com menos dois gols, que certamente se fosse ao contrário, a questão não é essa, né, a justiça tem que ser feita dentro do futebol com o juiz, mas se fosse ao contrário, certamente, é difícil a gente cravar isso, mas existe uma grande tendência de acontecer o inverso, né, quando é contra o Goiás, então o gol ali mal anulado do Pedro Raul, na minha opinião, 19 minutos, é assim, para você fazer aquele 2x0 ali, o Goiás ia matar o jogo, a tendência era que até continuasse para aquele ritmo, e foi o que acabou acontecendo, apesar de estar vencendo ali por 1x0, o Atlético não conseguia sair jogando, realmente assim, um jogo desastroso do técnico Jorginho, que se antes já tinha dúvida que ia ser demitido, hoje pode cravar, porque é horrorosa, né, a escalação dele, não funcionou nada, os jogadores ali muito despertos também, teve que fazer três alterações, ainda com menos de 25 minutos de jogo, né, colocou outros jogadores, tanto no meio de campo, quanto também na parte ofensiva, inclusive tirou dois deles, então assim, uma atuação, assim podemos dizer, uma escalação do Jorginho, que hoje foi para coroar a sua saída do Atlético, horrorosa, realmente desastrosa, essa tarde do Atlético, como eu falei para vocês, era um jogo para o Goiás ter metido ali 5x6x0, se tivesse a mesma postura do que foi no começo, mas enfim, não vou ser tão crítico assim também, venceu, tirou essa zica contra o rival, mas só comentando com vocês, o que eu penso também, acho que seria injusto, eu ver um lance, pensar uma coisa, e na hora de falar aqui, ficar só a mil maravilhas com vocês, então o Goiás teve essa postura sempre muito precisa, principalmente na parte ofensiva, uma boa criação com o Marquinhos Gabriel, o que estava pecando muito na primeira etapa, é o Dada Belmonte, ele errou praticamente todas as questões ofensivas, que ele tentou na primeira etapa, é um cara assim, muito beleza, esforçado, tem uma trajetória interessante no futebol, não acho que é um cara que faz as coisas, por exemplo, de sacanagem, mas a qualidade dele para a Série A, até mesmo para a Série B, é muito duvidosa, então todas as jogadas que o Goiás tentava ali pelo lado esquerdo, eu acho que faltou um pouquinho mais, ver o Marquinhos Gabriel, teve um lance que foi muito interessante, aquele que o Marquinhos Gabriel recebe uma bola rolada, se eu não me engano, do Vinícius, e ele acaba pegando de primeira rasteirinho, o Anderson até desvia, e o goleiro Renan faz uma bela defesa, aquele lance foi bem interessante do Goiás, vários jogadores atacaram, a grande área, eu vou até tentar aqui, foi aos 26, se eu não me engano aqui, foi aos 26, esse lance do Marquinhos Gabriel, então o Goiás, vários jogadores, o Vinícius, o Pedro Raul, também por exemplo, o Dallá Belmonte chegando, dentro da grande área, e a defesa do Atlético indo em direção ao gol, e deixando aquela parte central, a entrada da grande área muito livre, quase que o Marquinhos Gabriel, faz um gol dessa forma, teve um outro lance do Pedro Raul, aos 26 minutos, que ele consegue ali, uma boa cabeçada, o goleiro do Atlético faz uma boa defesa, antes das mudanças que aconteceu na equipe rival, aos 29 minutos da primeira etapa, o Goiás que até tentou sair mais jogando, na reta final deu uma equilibrada, após as substituições da equipe rival, então ficou ali um jogo meio murno, o Goiás cadenciando para a segunda etapa, mas sempre que pegava a bola, uma postura interessante, ou o Dieguinho, por exemplo, tomando a bola no meio de campo, ou até mesmo com a Uremir, o time sempre buscando a velocidade, lembrando aquele Goiás, ali de 2003, 2005, até mesmo ali, por exemplo, de 2012, um time que sempre buscava o gol, de fazer mais gols, enfim, tinha uma postura muito legal hoje do Goiás na Serrinha, principalmente no primeiro tempo, então assim, terminou o primeiro tempo com aquele gostinho que, cara, se fosse um adversário qualquer, vamos supor aqui, Goiás e Havaí, Goiás termina o primeiro tempo dessa forma, ganhando de 1x0, a gente fica com aquela sensação como torcedor, obviamente, falar, putz, esse jogo já poderia estar um 2, né, 2x0, 3x0, quem sabe, e, ok, vai para o segundo tempo com a confiança grande, mas quando é um rival que já bateu tanto em você no mesmo ano, você volta para aquele pensamento, ele fala, gente, esse jogo era para ter matado agora, porque senão, a chance de acontecer uma merda no segundo tempo era muito grande, então assim, graças a Deus não aconteceu, mas certamente, tanto a falta de sorte do Goiás em geral, né, a bola em muitas das vezes foi caprichosamente, não quis entrar, e também o gol mal no lado do Pedro Raul, poderia custar bastante para um segundo tempo, viu, e a segunda etapa, né, após um, nossa, um primeiro tempo muito bom do Goiás, tem que tirar o chapéu, realmente, a postura foi muito boa, não sofreu nada, lá atrás, e o Atlético também, todo bagunçado, né, o que certamente facilitou o trabalho do Jair Ventura, é, no segundo tempo saiu o Maguinho, que estava amarelado, entrou o Caio Vinícius, né, que quase colocou água no chupo aí do torcedor Esmeraldino, e o Dieguinho acabou caindo na lateral direita, ficando com dois volantes, o Auremir e também o Caio Vinícius, muitos torcedores podem olhar para essa alteração e falar, putz, será que o técnico Jair Ventura quis recuar o time? Eu acho que não, eu acho que o Atlético, ele é um time que roda muito bem a bola de um lado para o outro, e você tendo dois volantes para a marcação, pode ficar um pouquinho mais equilibrado esse balanço, né, da saída do volante para a primeira marcação, ou algo nesse sentido, e também, principalmente, deixando o Marquinhos Gabriel mais solto na parte ofensiva, e isso certamente pode dar mais liberdade, né, como, por exemplo, acabou acontecendo com o seu gol. O Auremir levou um cartão amarelo aos quatro minutos, logo depois ele acabou saindo para a entrada do Matheus Salles, e o lance ali do Pedro Raul, né, que ele lance aos cinco minutos, uma boa defesa do goleiro Renan, após um giro no lado esquerdo. Então, mesmo o Goiás venceu, voltou para a segunda etapa com uma postura interessante, tocando a bola, enfim, tentando ali achar principalmente o Pedro Raul, ou seus jogadores pelo lado esquerdo do campo. O gol do Marquinhos Gabriel, sai logo aos dez minutos, né, numa finalização ali, quase que o VAR ainda tenta anular, é o Pedro Raul que estava ali em posição de impedimento, mas a bola não vai em direção a ele, né, ele apenas, meio que, não dá nem para dizer que ele desviou do chute do Marquinhos Gabriel, um belo chute, né, rasteirinho ali, um jogador que havia falado que estava com vontade de voltar a disputar uma primeira divisão, um alto nível do futebol brasileiro, e já mostrou para que veio, né, uma assistência no gol do Caetano batendo escanteio, assistência no gol do Pedro Raul também, que foi mal no lado, na minha opinião, pela arbitragem, né, e o outro gol agora, aos dez minutos da primeira etapa. Então, na hora que o Goiás fez aquele gol, o torcedor já dá aquela acalmada, fala, putz, agora o jogo está equilibrado, vamos colocar os jogadores para um contra-ataque aí no segundo tempo, ou até mesmo manter a parte ofensiva. E quando o Rainer foi expulso, ainda, deixa eu pegar aqui, quando ele foi expulso, se não me engano, foi aos 15 minutos, né, da segunda etapa, logo após, é, aos 59, né, no geral, da partida. Então, o Goiás acabou fazendo o seu gol, e cinco minutos depois, é, teve um jogador a mais. Então, a cabeça do torcedor já pensa, esse jogo já foi embora. E muitos torcedores, muitos jogadores, é, melhor dizendo, meio que ficaram com essa impressão, o jogo está decidido, está ganho, vamos só administrar na segunda etapa. E eu acho isso muito perigoso, porque assim, beleza, se fosse um adversário tecnicamente muito superior, um Flamengo, um Palmeiras, você faz um a zero, dois a zero, opa, vamos manter a nossa mesma estratégia. Mas o Goiás estava atacando, estava bem, beleza, o time cansa também de fazer aquela marcação, lá em cima, ou jogar com a bola, a todo tempo, eu compreendo essas questões. Mas recuar desse tanto, o Jair Ventura, ele nem recuou, em relação às peças, as mudanças, foram até parecidas, em relação às características de cada um dos jogadores, mas principalmente, a mentalidade, né, dos atletas, parece que eles estavam, até se preservando, pra quê, né, sendo que o próximo jogo do Goiás, é só na outra segunda-feira, contra o Santos, fora de casa. Enfim, decepcionante demais, esse segundo tempo do Goiás, que até ali, quando teve o jogador expulso, até uns 25, estava até controlando o jogo, não teve lance perigoso, nem nada nesse sentido, mas poderia criar bem mais, como eu falei, um desconto hoje ali, seria, beleza, a vitória foi demais, né, afundando mais o adversário, o Goiás respirando, mas, por exemplo, fazer um 3x0, já seria aquele gostinho, opa, batemos em vocês também, por 3x0 na serrinha, nessa temporada. Enfim, muito decepcionante, é, o, a postura do Goiás no segundo tempo, o, teve uma outra finalização boa, do Dada Belmonte, aos 16 minutos, a primeira que ele acertou na partida, uma bela defesa ali, do goleiro Renan, então, parecia que o Goiás ia seguir, no ataque, né, buscando o seu gol. Não foi isso que aconteceu, apesar das substituições, terem sido até parecidas, com os atletas, que já estavam em campo. Apodinho entrou na vaga, do lateral direito, o Dieguinho, que acabou fazendo, ele estava fazendo a lateral direita, né, após a saída do Maguinho, então, o Dieguinho saiu do time, o Apodinho entrou, e o Dada Belmonte fez a função, na lateral direita, foi muito mal, né, deixou muito espaço, naquela lateral direita também, principalmente, por conta da sua questão física. O Vinícius caiu mais, na ponta direita, e o Apodinho ficou um pouco mais, no lado esquerdo, depois eles até inverteram isso, após a entrada, do Danilo Barcelos, que acabou fazendo aquela função, mais pelo lado esquerdo do campo, na vaga do lateral esquerdo, sabe. Então, assim, foi até uma estratégia interessante, quando um jogador cansado, na teoria, estava de um lado, o Apodinho, e ajudar ele, né, quando o Danilo Barcelos, entrou na esquerda, o Apodinho ficou auxiliando, o Dadá, lá na direita. Então, o Goiás não conseguiu segurar ali, mais a bola, parecia que até estava com um jogador a menos, né, se fosse uma expulsão ao contrário, a gente até compreenderia, mas não, o Goiás não estava conseguindo ali, teve até uma outra chance, de tocar a bola, para o Pedro Raul, enfim, algumas decisões, que não foram acertadas, até a expulsão ali, do Caio Vinícius, né, uma bobeira total, uma bola no campo ofensivo, beleza, o jogador é reserva, é um clássico, tem que jogar com raça mesmo, com a determinação, e firme na bola, uma falta dessa, que quase praticamente, se o jogador ali, o Dudu, né, do Atlético Goiânia, estivesse com o pé preso no chão, fatalmente quebraria o pé do jogador, então assim, a canela dele ali, né, não sei nem como faz uma cirurgia dessa, então assim, é inaceitável, não pode fazer um tipo de jogada desse, independente se for clássico, contra, sei lá, contra o Vila Nova, Atlético, Aparecidense, Grêmio, não importa, né, um tipo de jogada desse é inaceitável, e principalmente no campo ofensivo, o Goiás tinha acabado de perder a bola ali, se eu não me engano, e praticamente assim, colocou o Atlético de volta no jogo, né, se a gente olhar no tempo, tinha só mais 10 minutos, mas o Atlético já vinha crescendo, nem tanto por conta dele, mas pelos erros do Goiás, né, o Goiás não ia mais pra frente, não chegava a incomodar mais a sua defesa, então é natural que a mentalidade, isso faz muita diferença, né, o momento de cada, o estado de espírito, melhor dizendo, dos jogadores, fazem muita diferença em relação ao que vai ser, a reta final do jogo, o que acabou mudando completamente, né, o Goiás após ali a expulsão do Caio Vinícius, os dois jogadores praticamente estavam arrastando dentro de campo, tanto o Vinícius, lá no lado esquerdo, quanto também o da Belmont, até teve uma chance de matar o jogo, que no caso foi uma finalização do Matheus Salles, onde ele tocou ali para o Pedro Raul, o Pedro Raul tocou de esquerda, pra ele aparecer livre dentro da pequena área, e conseguiu chutar para fora, então assim, todos os elementos possíveis de emoção, né, o Goiás que levou o gol ali do Shailon, anteriormente a isso, é, todas, o tipo de emoção possível, naquela reta final, aconteceu, então assim, é, sofrível, sabe, eu acho que não precisava de tudo isso, ainda mais, levando o gol de novo desse Shailon, que fez um cudo-oce enorme com o Goiás, e agora já o segundo gol dele, na temporada contra a equipe Esmeralgino, pelo menos agora, o Goiás ganhou, mas assim, é, 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 tem um jogador expulso aos 35, depois leva um gol aos 39, e aquela reta final, bagunçadíssima, o Luan Dias estava fazendo mais uma função, como o segundo volante, e não marcava ninguém, teve inclusive o lance do Dada Belmonte, que chegou lá na frente, ficou fazendo ali, Gracinho, tocou, tocou errado ainda, naquela bola, que era para o Luan Dias fatalmente no meio de campo, e nesse contra-ataque, levou o gol, né, então assim, é estranho demais, cara, eu realmente, entendo, beleza, tem essa questão, é, da posse de bola, enfim, do time estar enfrentando também, um bom adversário, mas que sofreu demais, na, nos minutos finais, teve ali ainda 6 minutos de acréscimo, o Tadeu fez só uma grande defesa, que foi ali num chute do Dudu, se não me engano, mais ou menos com uns 49, 50 minutos da segunda etapa, e depois na reta final, parecia que o jogador já não tinha perna mais, né, para buscar o Atlético, fatalmente ficou ali trocando 3, 4, até 5 passes, em uma região de 1 metro, 2 metros da grande área, ou seja, o gás do Goiás acabou, acabou muito cedo, né, se assim podemos dizer, apesar das alterações, fica uma cara estranha, né, uma coisa assim, que eu fico muito chateado com o futebol brasileiro, só em relação assim, o futebol em geral, né, está muito mudando por conta dessa parte de grana, não estou querendo dizer que tem algo envolvido nisso, nas partidas do Campeonato Brasileiro, não é nada disso de informação, mas é que eu fico muito chateado nessa parte de, dois jogadores expulsos, num segundo tempo, num clássico, o Goiás leva aquele gol, com a marcação frouxa daquele jeito, é muito esquisito, sabe, pode até ser conspirações demais, não, não estou querendo cravar nada nesse sentido, mas assim, o futebol parece estar perdendo um pouco do seu rumo, nessa questão de aposta esportiva, de arbitragem, de diretoria, enfim, não sei se, eu fico até desanimado às vezes, em relação a, é, o que era antes, por exemplo, do Goiás ganhar um jogo, enfim, ficar bem mais satisfeito, do que a gente ir compreendendo um pouco das coisas, acontece ali também, e outras envolvendo coisas banais mesmo, a administração, como já foi no Goiás ali em 2019, 2020, é, também, antes da chegada ali do Paulo Rogério Pinheiro, ninguém é santo também, mas aí tem essas questões de arbitragem, fica uma coisa assim, tão, tão nojenta, sabe, de assistir, que às vezes você vai até perdendo a vontade, aquele mesmo ânimo que havia antes disso, né, e esse segundo tempo, com duas expulsões assim, não sei não, tá, é esquisito demais, eu acho muito estranho, essa postura, é, dos times, principalmente aqui no Brasil, é, tem uns outros casos acontecendo disso também, mundo afora, né, cartão amarelo, lateral, escanteio, enfim, falta demais, é estranho, sabe, estranho, eu fico um pouco chateado, se o futebol realmente for para esse rumo, não estou querendo cravar nada aqui, porque, né, dependendo, pode até complicar para mim, mas só a minha visão, eu achei muito esquisito, muito esquisito novamente, esses minutos finais do Goiás, duas expulsões, uma de cada lado, no segundo tempo, enfim, mas no geral eu entendo que o futebol também é bem variável, no mais, uma vitória assim, realmente para lavar a alma, contra um rival que vinha incomodando demais, o Goiás nos últimos anos, isso é bom, é bom ter um rival, o Goiás se acomodou demais, com o Vila Nova que não incomoda nem a música, o Vila Nova não incomoda nem a parecidência, então assim, foi bom essa chegada do Atlético Goianense, está sendo bom, o Goiás levou o P aí na Copa do Brasil, no Campeonato Goiano, mas no Campeonato Brasileiro, venceu a sua segunda nessa temporada, chega a 32 pontos, aí agora você vai perguntar para mim, Guilherme, no título estava assim, foi a vitória da permanência? Se for para mim dizer, eu diria que ainda não, na questão de como torcedor, porque acho que existe duas visões, a gente olhando como um admirador, enfim, um observador do futebol, qualquer time, na minha opinião, que hoje já estivesse com 32 pontos, já estaria salvo, mesma coisa do América Mineiro, eu não acredito que o América vai cair mais, mas quando é o time da gente, parece que a gente sempre fica naquela dúvida de fazer um tipo desse de afirmação, eu ainda fico assim, se fosse para apostar meu dinheiro, eu não apostaria ainda se o Goiás vai ficar na Série A 100%, vai apostar a sua grana inteira aqui nesse jogo? Não, aí não, mas na minha visão de hoje, o que vem apresentando o time fatalmente, o Goiás irá sim jogar a Série A no ano que vem, e principalmente, se conseguir uma vitória nesses próximos três jogos bem cabeludos, contra o Santos fora de casa, contra o Flamengo na Serrinha, ou contra o Bragantino fora de casa, se o Goiás buscar três pontos em um desses jogos, uma vitória, ou até mesmo uma vitória e um empate, aí já dá para pensar em coisa ainda maior, então assim, 32 pontos, nona colocação, pode não ser uma distância absurda, em relação ao primeiro time da zona, que hoje é o Cuiabá que tem 24, mas ele ainda joga, eu acho que o Cuiabá vai pelo menos empatar esse jogo contra o Santos, então o primeiro da zona, deve ser ali o Cuiabá, ou o próprio Coritiba, os dois com 25, então o Goiás ficaria a 7 pontos, do primeiro time dentro do Z4, apesar de não ser uma distância, beleza, dá um conforto ali de quase três rodadas completas, mas você coloca muito time entre o primeiro time dentro da zona e o Goiás, tem o América com 31, que não jogou ainda, o Bragantino, São Paulo, Fortaleza, Botafogo, Ceará e Coritiba, são seis clubes antes do Goiás, ou seja, dá para o Goiás, pelo menos um time, por exemplo, o aproveitamento dessas equipes dentro do Z4 é muito baixo, então o Goiás ali, pelo menos com essa pontuação, ele não possivelmente não vai entrar na zona de rebaixamento, nas próximas cinco rodadas, independente do que acontecer, então já é um passo bem importante, para esses últimos 14 jogos, o Goiás vai precisar pelo menos de três vitórias, e mais uns dois empates, três vitórias e dois empates, mais 11 pontos, 43 pontos, eu acho que já dá para salvar nessa Série A do Campeonato Brasileiro, enfim, quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, satisfeito demais pelo futebol, um bom futebol do Goiás no primeiro tempo, uma alternativa ali diferente, do que vem sendo essa cara de um time de um contra-ataque, mostra que o Jair Ventura não é um técnico de uma nota só, mas chateado, pelo que foi o segundo tempo, o Goiás quase entrega um resultado que estava nas suas mãos, quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, enfim, envolvendo essas questões chatas de falar, CBF, arbitragem, novamente impedimento, isso ficou tão chato, para a gente aqui no futebol brasileiro especificamente, mas enfim, não sei se os caras não são profissionais, enfim, pode falar, cobrar questão de não profissionalização na arbitragem, mas eles ganham bem mais do que eu, e bem mais do que muitos de vocês que estão assistindo, então assim, o cara ganha 40 mil no mês, como é muitos dos juízes ali, atando jogos de Série A, Série B do Campeonato Brasileiro, esse cara ainda não ser profissional, enfim, eu acho que pode ter outras coisas ali por trás, uma pena, o que está se tornando também, essa questão do futebol brasileiro, quero saber sua opinião, sua avaliação a respeito dessa vitória por 2x1, e para você, você acha que o Goiás já dá para cravar, vai jogar a Série A no ano que vem, isso será muito importante também, visando a montagem do elenco, o Goiás chegando ali nas últimas quatro rodadas, já praticamente encaminhado, pode pensar em algo a mais, sua americana, Copa Libertadores, por que não, e até mesmo na montagem do elenco, é bem mais fácil você convencer um jogador, a jogar no seu time disputando a Série A, já em novembro, basicamente ali no comecinho do mês, já garantido, do que aquele sufoco na reta final, da primeira divisão, bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, e ativar as notificações, peço até perdão, pela voz de hoje, aqui em Porto Alegre, ficou calor do dia para a noite, assim que realmente está um calor igual o de Goiânia, 32, 33 graus, que está bem difícil, e aqui fica muito frio, depois muito calor, e acaba que a voz vai embora, mas enfim, deu para comentar com vocês, o que foi essa partida, e vamos conversar aqui embaixo também, qual a sua visão, dessa vitória do maior do Centro-Oeste, contra um rival, que é para lavar a alma, para tirar essa zica, para a reta final do Campeonato Brasileiro, vou estar deixando o link aqui embaixo, na descrição, tanto no meu Instagram pessoal, arroba guimachado, underline jack, quanto também da sorte, Golbet, nossa apoiadora, aqui do YouTube, do Goiás News, quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos, valeu galera,